Olá, boa tarde! Então estamos aqui mesmo a chegar a Valdaséguas, a minha terra natal e agora vocês perguntam assim Olá Jinha, então mas porquê que tu estás aí com estes figos? Estes figos assim com os picos, são chamados figos da Índia e então fiquem agora para ver a história que vem a seguir Pessoal, então estamos em plena feira de Valdaséguas que se realiza sempre no segundo fim de semana de setembro Valdaséguas fica na freguesia de Valdágua e são domingos, União de Freguesias no Conselho de Santiago do Cacém Há pouco estava-vos a convidar para ficarem a saber a história aqui deste figo Estes figuinhos são produzidos de forma biológica no Monte Alcaria da Figueira e agora vamos dar a provar que é para o pessoal saber o que é que é bom e o que é que se produz aqui em Valdaséguas Vamos! E agora estamos aqui com os irmãos Gabito é verdade, temos aqui o Furi, temos aqui o Nelson e as perspetivas, as perspetivas coisas podem fazer um olá, olá, olá então basicamente esta história da produção de figos começou precisamente porque o Rui trabalha no ramo da imobiliária e então começou a ter muita procura nos terrenos aqui à volta de Valdaséguas, à volta de Valdágua aqui dentro da nossa freguesia para fazer produção biológica e então foi aí que surgiu a ideia de fazer um negócio não foi? 1, 2, 3 1 Aaaaaaah deste negócio portanto, surgiram aqui a ideia dos figos é uma coisa assim um bocadinho exótica porque porquê os figos? porque algum cliente perguntou como é que funcionou o fio portanto, isto houve uma procura de terrenos para este fim e daí fui a ver à internet essa curiosidade e daí fui-me informar melhor e depois de ver, fomos experimentar fomos experimentar, fomos experimentar, fomos experimentar e à pena e então, aí são eles é verdade e Nelson, o que é que é melhor aqui uma vez que é uma procura biológica consegue-se empobrar melhor o sabor? é também um bocadinho, mas vocês apostam nessa produção? portanto, é uma produção biológica é o próprio fruto é o próprio fruto temos vários componentes que vou referir e depois temos aqui as meninas que descacham os figos como é que é isto? os figos são algo... têm assim uns piquinhos os figos da ida e têm uns piquinhos como é que vocês fazem para conseguir descascar os figos e não ficarem com as mãos cheias de piquinhos como é que é? é um truque, é segredo, não é? é segredo temos o doce também exatamente, também há aqui o doce está a várias qualidades portanto, é uma qualidade roxa esta é a amarela há uma qualidade para ela está alta a branca que não temos a água está a amarela também esta hora da tarde, já estamos no final do dia já se foi tudo portanto, olha, isto é espetacular e então como é que as pessoas vos podem procurar na internet? contatos telefónicos? como é que pode ser? como é que se vos podem contactar? bem, de momento só através do cartão ainda não temos página do facebook mas vão ter mas vamos ter brevemente mas eu vou identificar os vossos facebook exatamente, temos aí o e-mail também daqui a mais algum tempo já vamos ter mais informação mais informação agora vamos todos pedir um pininho e vamos pedir e sabem o que é que estas pessoas merecem? oferecem um like porque estão a fazer crescer aqui em Corpia Local parabéns para eles e agora vamos aos picos Legenda por Sônia Ruberti